Música Nesse momento nós estamos com Anderson Brasil, gestor do Parque Estadual do Mendanha. Anderson, gostaria de saber do senhor, o agronegócio no Mendanha é possível? O que a gente pode esperar na visão do Anderson Brasil? Em primeiro lugar, obrigado Alexandre pela oportunidade, por estar aqui prestigiando o agronegócio também. Recebemos isso com um carinho especial, com uma vontade grande de somar. Lembramos que o Parque Estadual do Mendanha é uma unidade de conservação de proteção integral, onde a gente tenta desenvolver vários trabalhos de educação ambiental, incentivo aos moradores e à produção dentro da questão de um equilíbrio. Então vemos com bons olhos a agricultura, que já é tão antiga nessa região aqui, e de grande importância não só para a questão social, mas econômica também, desde que a gente consiga coaduná-la com equilíbrio. E eu acho que isso não vai ser o problema para todos nós, não é verdade, Alexandre? Isso. Música A presença do INEA, através da nossa equipe de trabalho, do trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria, junto ao nosso secretário, Thiago Pampolha, que pediu uma atenção especial para essa região, que é uma região que tem certeza do grande potencial, não só para a questão ambiental, mas para a questão da agricultura, para a questão social e do turismo também, que é muito bem-vindo para essa região. Ou seja, eu acho que tudo que puder agregar valores e conservar essa linda paisagem, uma vez que a nossa unidade de conservação é importantíssima para a produção de clima e de água em toda a região, além de abrigo da flora e da fauna, eu acho que tudo que vem para agregar valores a isso tudo, Alexandre, será sempre muito bem-vindo e sempre apoiado por todos nós, por toda a nossa equipe, por todo o órgão a qual eu represento aqui nesse momento. E, mais uma vez, conte conosco, conte com toda a equipe. Será um prazer muito grande somar nesse momento aí de grandes desafios e grandes acontecimentos que estão por vir aí positivos. É esperado algum projeto dos órgãos públicos para o Mendanha? Algum projeto que você possa sinalizar para a gente? Legal, legal. A unidade de conservação, nesse momento, ela passa por estruturação. Nós estamos estruturando, estamos traçando planos de ação para que, em breve, possamos trazer cada vez mais o apoio para essa região. Hoje, nós já estamos com o incremento de mais guarda-parques para que possamos somar nos avanços aqui. E eu acredito que, em breve, Alexandre, mais coisas boas estão por vir. Vamos acreditar aí. Esse é o empenho que toda a Secretaria e o INEA, através da gestão do Parque Estadual do Mendanha, tem a propor para vocês. No caso, tem algum site, algum e-mail, algum telefone que eu possa ligar para interagir mais com o INEA, com o Parque do Mendanha? Sim, na verdade, nós temos a página do Parque Estadual do Mendanha, que é a arroba, Parque Estadual do Mendanha, tudo junto, que é onde são divulgadas as ações, não só aqui da região, mas os projetos que você acabou de me perguntar, são divulgados lá também. E também nós temos a ouvidoria, que é o telefone do próprio INEA, que aí, nas páginas do próprio INEA, tem esse contato lá para fazer. Mas não deixem de seguir esse arroba, Parque Estadual do Mendanha, que é uma forma também de difundir o que está acontecendo nesse âmbito geral. Então está aí, está dada a mensagem, vamos nessa corrente. Se você puder, entre lá, busque, seguir, conhecer, compartilhar esses projetos que eles vêm apresentando e dê sua sugestão. Às vezes tem alguma coisa que não está legal no seu bairro, na sua região, no seu local ali, dê sugestões. Eles precisam ouvir as demandas para que gere resultados efetivos para aquilo que você espera. Anderson, muito obrigado por me receber e sucesso aí na sua empreitada. Para todos nós, um grande abraço a todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado. 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 Obrigado.